Se isso ia jogar para o Marsella, dá para Brandão. Brandão para Xerrou, Xerrou para Tayo. Este é o MbA, joga para Diabarra. Vai atrasar até Steve, manda andar que joga mal, joga pela linha... Não, sim, pela linha lateral. Falhou o pontapé, o guarda-redes do Marsella. É lançamento para a equipa do Benfica. Vamos lá, Benfica. Não vamos desistir. O Benfica, neste jogo, tem estado a dominar e a jogar tão bem que nem sequer tem tentado também a sua sorte com rematos de longe. E, inclusivamente, foi aconselhado a fazê-lo por alguns jogadores portugueses que estão a disputar o campeonato francês porque referiam-se, concretamente o Machado, ao mau momento de manda andar nos últimos jogos em termos de campeonato francês em que tem recebido algumas críticas, tem sido mal batido. e aconselhavam, precisamente, o Machado, os jogadores do Benfica, a rematar de longe também para... Olha, o remato de longe a surgir! Gol! 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 Maxi! 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 Maxi Pereira! Gol! Super Maxi está feito um igual! Fala aí, Calabarandos! Mal o tinha dito e acabou por acontecer com felicidade. Eu estava precisamente a referir que o Benfica teria que começar a recorrer a estes remates de fora da área e o Maxi Pereira, no melhor momento ali, já tinha sido ele também aqui, bater manda andar, na altura a tirar partido ali de um erro do guarda-redes do Marcelo. Olha, desta feita, com o remato de longe bem colocado, o remato forte e o guarda-redes do Marcelo a ser batido e o Benfica a voltar a discutir a eliminatória do ponto zero. Nesta altura, portanto, está tudo como no início e o Benfica agora em excelentes condições também para prosseguir na discussão deste jogo e desta eliminatória. Um igual, epá, agora... Mas o caminho tem que ser mesmo este, o caminho tem que ser mesmo este, continuar a rematar de longe porque era precisamente esse conselho que davam a... Como eu já tinha referido alguns jogadores portugueses que estão em França e que estão a alinhar por equipas francesas e que têm, de facto, o conhecimento que este manda andar, acaba por ver algumas bolas entrar... Olha, que é só de marido, estou sozinho, mas está fora de jogo. Calma, está fora de jogo. Olha, tudo viz era ter dito mais cedo para arrematar de longe. Ipá, já dei cabo disto. Calma de pedra, se não dá-te alguma coisa. Não, porque eu sou novo. Eu já tenho isto da variante. Isto está bom, está? Este jogo está, de facto, um jogo à altura das equipas intervenientes, um jogo com muitas emoções, um jogo em que duas grandes equipas que estão na Liga Europa, mas poderiam muito bem estar também na Liga dos Campeões, quer o Marsella que foi formatado para isso, quer o Benfica que dá mostras, de facto, de ser uma equipa à altura de disputar a Liga Milenária.